Música Pela terceira vez a nossa equipe de reportagem viajou até Arinos para mostrar o problema do transporte escolar na cidade. Desta vez são quase 400 estudantes sem aulas porque não possuem condições de irem até a escola. A reportagem é de Gilcimar Barbosa. A crise em Arinos atingiu a educação desde o início do ano letivo que centenas de estudantes enfrentam problemas com o transporte escolar. Quase 400 alunos longe da escola por não haver meio de transporte. O município não tem cumprido com a obrigação de levar os estudantes até o educandário. Por isso professores, pais e alunos foram para a porta da prefeitura. Participaram de uma reunião com o prefeito Roberto Salles, que teria mostrado pouco interesse em resolver o problema gravíssimo que envolve a educação. Nós estamos muito agoniados com essa situação. Tivemos a fala com o prefeito hoje, a comissão de cinco pessoas. A fala dele é de sempre que tudo dele, o Estado está devendo, não repassa, o Estado está atrasado e não repassa. A cantiga é as mesmas e essa cantiga está prejudicando muito nossos filhos e nós como pais. Eu mesmo tenho uma filha que está fazendo o primeiro ano, vai passar para o segundo ano, sem saber nenhuma matéria que passou no primeiro, como é que essa criança vai ter uma faculdade no dia da manhã. Então, será que ele não tem vergonha na cara de toda vez que procurar esse prefeito, a cantiga dele é a mesma, é a de sempre? Se fosse ele, criasse vergonha na cara e cumprir com o seu dever de representante e cuidar desse povo, igual assim ele prometeu nessa campanha. A gente resolveu tirar uma comissão lá, trazer um bocado do pessoal para a gente estar tentando uma conversa com o prefeito para ver o posicionamento que ele poderia nos passar. Então, após essa conversa, o questionamento do que ele passou para a gente foi que o Estado está indo para cinco meses com essa falta do repasso e que não tem previsão ainda de estar retornando às escolas. A gente já fez a representação junto ao Ministério Público, eu com mais três colegas vereadores, estamos na guarda aí de que o mais rápido possível esteja retornando, porque a gente como vereador, representante do povo e como pai de alunos estamos preocupados com essa situação, esperamos que o mais rápido seja solucionado esse problema. A zona rural está toda sem aula, há duas semanas, além dos 80 alunos do EJA, que também dependem do transporte escolar. A nossa equipe de reportagem bem que tentou falar com o prefeito, antes e depois do almoço, sem sucesso. Roberto Salles, que foi derrotado nas últimas eleições com uma votação inexpressiva, estava na cidade, mas ninguém sabia do seu paradeiro. Procuramos na Secretaria de Educação o Bijóia, responsável pelo transporte escolar, mas a Secretaria, mesmo estando em crise na educação, só atende o público durante quatro horas por dia e na parte da manhã, tudo fechado. Essa aluna conta que não aprendeu nada neste ano e manda um recado para o atual prefeito. O meu recado é para ele mandar ele tomar vergonha na cara, porque eu vou passar para outra sala, para o segundo ano, sem saber de nada, principalmente matemática portuguesa. Isso que eu quero dizer para ele, para ele tomar vergonha na cara e tomar uma providência. Vocês dependem do transporte escolar? Isso, dependemos do transporte, sem eles não tem como. E os seus colegas, o que eles falam entre si, o que vocês conversam a respeito desse problema? Eles falam mesmo, né, que nós precisamos estudar, porque senão não dá para aprender deste jeito. Sem uma resposta satisfatória do prefeito e sem sequer uma reunião com o secretário de Educação, alunos, pais e professores recorreram no mesmo dia ao Ministério Público Estadual. Uma comissão participou de uma audiência com a promotora de justiça da cidade, que garantiu que irá tomar providências, inclusive judiciais, se o problema do transporte escolar não for resolvido no prazo de cinco dias. Então, tivemos uma conversa agora com a doutora Chimene, juntamente com mais uma comissão de mais alguns pais, né, de alunos lá da escola Chico Mendes, onde ela colocou para a gente que vai dar mais cinco dias de prazo, contado a partir de hoje, para o prefeito, para que ele preste as informações do valor do repasse que o estado está em dívida com o município, e o que realmente está faltando para o prefeito regularizar a questão do transporte escolar, as dívidas com os prestadores de serviço, com os motoristas em si. E aí, então, a gente vai aguardar esses cinco dias, e a partir daí a gente vai ter que tomar outras providências. Se não resolver, vocês não vão desistir, vão continuar reivindicando? Com certeza, nós vamos mobilizar as outras escolas, as escolas polo do nosso município, para que a gente reforce aqui, para a gente fazer essa cobrança e ter êxito nas nossas reivindicações. Enquanto isso, as centenas de crianças e adolescentes da cidade de Arinos permanecerão longe da sala de aula, como se a educação não fosse importante. Aliás, não é de hoje que a educação em Arinos é deixada em segundo plano. O atual prefeito, Roberto Salles, recebeu a resposta pelo descaso nas urnas. Mas enquanto o próximo não toma posse, Arinos vai dando um péssimo exemplo para a região de como se trata a educação. Arinos vai dar um péssimo tempo para a região de como se trata a educação.